Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo um vídeo de um canal que eu não conheço, é um tal de Felca. Na verdade, eu já ouvi falar dele, mas eu nunca cheguei a ver um vídeo dele, mas dizem que o cara é muito hilário, é muito engraçado. Então eu estarei vendo um vídeo aqui, como não foi especificado exatamente a qual vídeo dele ver, eu peguei o último dele, que parece ser até um vídeo recente. O fundo do poço de João Kleber. Bom, e pra quem não lembra, João Kleber é aquele apresentador, eu acho que é lá do canal da RedeTV, que ele apresentava um quadro de teste de fidelidade. Ih, rapaz. Quando ele chamava um casal, e especificamente a mulher ficava nos bastidores vendo se o marido ia ser ou não fiel a ela até o fim. E na maioria das vezes ele não era. Só que isso daí era tudo armado, cara, isso daí tava na cara, na moral. Então bora ver juntos aqui com o Negão naquele mesmo esquema de sempre, eu tô fazendo vídeos aqui um atrás do outro, meu, o bagulho é doido. Oi! Então a gente vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscrevam no canal, ativam o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Creita e a poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincando comigo, vem. Então bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta, porque tá acabado pra cacete aqui, mano. Não dá nem pra ligar o mochilador, senão vai sair tudo na gravação. Então tá blá 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 blá. Bom, vamo lá. Continuando, bora para o que interessa. Vamo reagir aqui e venha vir comigo. Alexandre e Maria da... João, o quê? Eu tenho uma coisa pra regular. Eu tenho esquistão somóssi. Bombástico. Que era mais ou menos isso. É um show de esquizofrenia. Como todas as coisas deveriam ser. Juliana! É fascinante. Muita gente sem escolaridade, né? Pessoas mesmo analfabetas funcionais, insistem em dizer que o programa do João Kleber é falso. O pessoal cria teoria da conspiração pra todo, né? São haters mesmo, né? Haters invejosos. Peguei aquela tartaruga, vendi pro treinador de karatê. Agora virou tartaruga ninja. É até muito desrespeitoso dizer que é falso, porque os relatos são de pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão vivenciando sofrimento e problemas da vida real. Isso me enfurece. Dizer que é falso invalida o sofrimento das pessoas. Não é que nem você aí que não sai do quarto o dia inteiro e não sabe quais são os tormentos da vida real. Como assim comer tijolo? Bom, não tem nem o que dizer. Quanto a isso, é óbvio que o programa do João Kleber não é falso. Até porque eu já fui na casa do João. Me tratou super bem, conheci a família dele. Tudo mais. Não liga não, João. Não liga não. Lembra do que a gente conversou. Lembra desse que é hater que fica falando isso aí. Quer saber de uma coisa? Falso essa sua bundinha. Eu fui caçar um pokémon lá no meio do mato e eu engravidei de pokémon. Falso essa sua bundinha. Então vamos ver aqui hoje os relatos dessas pessoas com os problemas de oriúneos da mais fina camada da esquizofrenia. Vamos chorar? Queria falar pra você o seguinte. Eu não sou o Bruno. Eu sou de outro planeta. Você tá louco. E eu vim aqui pra te alertar. Você é o quê? Eu sou um alienígena. Ele é esquizofrenia. O que se segue depois dele ter revelado que é um alienígena é um diálogo entre o João Kleber e o ET Piru. E meus amigos, esse diálogo é uma das coisas mais anêmicas que eu já presentei na minha curta vida. Você é o quê? Alienígena. Reparem só nas frases que eles estão falando. Parece que os dois ali estão desconexos da realidade. É o jeito que eles estão falando. É o que eles estão falando. É assustador. Eu sou alienígena. Você é o quê? As alienígena. Repita pra mim, você é o quê? Alienígena. Você é o alienígena? Sim. Você é o quê? Como é por quê? Tá, não é de hoje não. Você é o... Você é o cara que entrou no corpo do Bruno? Exatamente, João. Você entrou no corpo do Bruno? Sim. Como é que você pode me provar? Vou buscar poeira de Marte pra você. Você vai o quê? Buscar poeira de Marte pra você. Mas como é que você pode buscar poeira de Marte? Vai ser bom tempo. Nossa, cara. Putz. Velocidade da luz. Você tem velocidade da luz? Exatamente, João. Vou buscar poeira de Marte. Agora? Agora. Agora no programa. Vai. Vai. Pronto, João. O quê? Vou usar poeira de Marte pra você. Caralho. Pô, eu não... Pô, é mais rápido que o Minato e o Flash juntos, mano. Bolado, hein. Não entendi. Tá difícil aqui de acompanhar. Ele tava falando até agora que trouxe poeira de Marte. Vou buscar poeira de Marte. Buscar poeira de Marte. Vou buscar poeira de Marte. E agora falou que trouxe poeira da Lua. Pronto, João. Trouxe poeira da Lua pra você. Olha, a única teoria que eu consigo pensar é que ele é tão poderoso que ele foi pra Marte e na volta passou na Lua. É, eu acho que isso pode ser uma teoria válida. E aí? O que você trouxe de Marte pra mim? Poeira. Abre sua mão. Nossa, tem que falar assim? Poeira. Nem pra trazer um souvenir, umas paradinhas mais interessantes. O cara fala na seca ainda. Poeira. Poeira. Abre sua mão. Como se estivesse falando, você não é digno de receber nada melhor. É uma falta de respeito mesmo, viu? O que que tem? O que é isso? Isso aqui é da... O que que é isso aqui? É, o João tá com dificuldade pra entender. Mano. É a terra de Marte pra você. É a terra de Marte? Pô, João, você não entendeu ainda, cara? Ele falou umas 74 vezes, eu contei. Poeira de Marte. Poeira de Marte. Poeira de Marte. Poeira de Marte. Bom, o que acontece é que ele mostra ali a poeira e prova pro João e pra todos nós que ele realmente foi pra Marte. Esse ET Peru é um barato mesmo, viu? Cara. Mano, o que eu fico impressionado é que tinha gente que acreditava, mano. Eu via mais pra ficar rindo. Porque, mano, chegava engraçado o nível de ridicularidade desse programa, cara. Na boa. Na moral. Não, isso aí tá com cara de falso. Vamos analisar. O ET Peru falou que consegue atingir a velocidade da luz. E olha, a velocidade da luz, segundo o poderoso Google, é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Ele demorou dois segundos, mais ou menos, pra ir até Marte. Vocês viram. Vocês viram. Não tem ninguém aqui falando bobagem. Agora, se você fosse viajar pra Marte na velocidade da luz, Marte fica a 55 milhões de quilômetros. Tá na melhor das hipóteses. Ou seja, você demoraria 3 minutos e 2 segundos. Ou seja, vocês viram o que eu acabei de fazer aqui? Eu refutei. Ele foi refutado. É tudo uma farsa. Ele tá mentindo. Ele não foi na velocidade da luz. Ele foi numa velocidade superior à da luz. Ah. Exatamente. É porque eu, eu sou o filho da medusa. Ah, você é o filho da medusa. Não olha muito pra mim, não, João. Então, cabelo da medusa tu tem, com certeza. Só que sem a escobrinha, né? Imagina melhor. Revele pra sua mulher o que você quer revelar. Eu não consigo mandar do celular. Não, você engordou demais. Sabe ficar dormindo. Olha lá como você engordou. Sabe ficar em cama, dormindo. Não lava, não passa. E aí, tudo aí fica engordando. É, isso aí eu não entendi, não. Isso aí não tinha nenhum segredo pra revelar. Ele só queria estourar a mulher mesmo. E dane-se. Eu acho que xingar em casa não tava mais funcionando, né? Tinha parado o efeito. É, a opressão, né? Daí ele decidiu inovar e estourar em rede nacional. Você engordou demais. Esse cara aí é pico. Não, é outra coisa ridícula. Que, mano, tem até hoje em programas tipo um programa aí do SBT. Eu esqueci o nome daquela mulher lá, cara. Ah, mano. Eu já ia falar fácil pra uma Bernada. Nada a ver. Mas, enfim, é ridícula também. Cara, eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Eu esqueci. Pode me corrigir. Eu sei que vocês vão me corrigir. Pode botar o nome da desgraça aí nos comentários. Falei desgraça. Foi bom. Pode botar o nome da mulher aí nos comentários, tá? Que, mano, é caso de família, tá? Que a pessoa, ela não tem cor... Pelo menos um tempo atrás eu ouvi um vídeo assim. Que a pessoa não tinha coragem, ela não teve a coragem de falar com a pessoa pessoalmente a sós sobre uma coisa muito séria e ela consegue falar num programa. Todo mundo vendo Rede Zé Nacional. Como é que é isso, cara? Sabe? Um negócio assim, cabimento, tá ligado? Enfim, cara. Agora, pera aí. Eu não sei se eu tô falando besteiras. Eu acho que em caso de família eu acho que já vi um caso desse. Mas eu também vi no João Kleber também. Ou eu tô trocando as boas. Enfim, cara. Eu sei que eu ouvi em um desses programas aí. Que isso mexe de fazer essas paradas. A pessoa, ela não tem coragem de falar tete a tete com a pessoa. Sozinha num local fechado, sem ninguém ouvindo o papo. Pra poder ficar menos vergonhoso. Mas ela não tem coragem de falar em Rede Nacional. Poético. Esse aí nasceu rangindo os dentes. Por que você deixou de pagar o plano de saúde? Então, eu... Bom, o que acontece nesse é que o marido acabou parando ali de pagar o plano de saúde da esposa sem ela saber. E agora que ela tá precisando de um plano de saúde por estar ali com uma doença terminal, ela foi buscar o tratamento e a moça da recepção do hospital falou ali que ela não tá no plano de saúde e só o que restava agora era deitar quietinha e esperar morrer. E o maridão vai lá no Klebim falar que parou de pagar meme, dane-se, e explicar o motivo. Por que você deixou de pagar o plano de saúde? Então, eu pra equipar o meu carro com som. Eu tive que equipar ele. Equipar o carro? Você não tem vergonha de fazer isso? Você não presta. Acabou o casamento. Acabou o casamento. Para com isso. O som não é digno. Cal, tá bom. Bom, eu apresentei esse vídeo brincando, né? Fazendo piada. Mas isso é sério, pessoal. O assunto é sério. E assim, já fico com o conselho. A melhor coisa a se fazer numa situação dessas é terminar mesmo, viu, pessoal? Então, assim, a melhor coisa que aconteceu pra eles foi terminar. Um relacionamento como esse nunca ia pra frente mesmo. E assim, uma pessoa que não consegue respeitar, que não tem o mínimo de bom senso, que não consegue ver a importância de se ter um equipamento de som poderoso, não é uma pessoa que se deva construir família, que se deva dividir patrimônio, enfim. Que se deva confiar no geral. Você não é digno. O carro tá bom. Você não é digno. A gente vai buscar o carro amanhã. A minha mulher tá morrendo. Mas você já viu como que tá o carro? Tá pica demais. Vamos vir, mulher. O nome do nosso filho vai ser Alves Presley. Você tá ficando louco? É isso. Promete, que promessa é? Você é louco? Esse cara aí que tinha que revelar um segredo, né? Com essa vozinha. Promete, que promessa é? Ele podia falar assim, Pô, eu sou um calanguinho. Eu sou um calanguinho. Esse é meu segredo, João. Eu sou um calanguinho. E era mesmo um calanguinho, né? Ele saia ali rastejando e tudo mais. Seria uma coisa interessante, né? Nenhum, nenh, nenh, nenh. Eu comprei um terreno pra você lá no céu. No céu? Você tem que ver a sua cara? Você tem que ver a sua cara. Eu não entendi essa porcaria aqui. Mas o que que é isso? É, você é meu... Mas que coisa absurda. Eu tô passando mal. Eu nunca vi tanta ingratidão na minha vida. A senhorinha, coitada, teve todo o esforço de comprar um terreno no céu. Você tem a noção da dificuldade que é pra comprar um terreno no céu? Você tem que se envolver com o mercado negro, com gente perigosa. Era uma ingrata. É você, meu Deus do céu. Vai passar você. É isso aí, João. Bota pra sugar. É, é. É doido, é louca. É louca. Louca é você, ô sua ingrata. Não chama sua voz de louca. É sim, não. Ô sua vagabu... Nossa, paga. Olha o truco aí. Esse cara é o cara mais rica que eu já vi. Não entendi. Eu comprei um calmante muito forte e te dei. Ah, agora eu entendi. É o cara mais pica que eu já vi. Ele domina as mais refinadas técnicas de manipulação. Esse cara é a reencarnação de Maquiavel. Se liga só. Ele vai no programa revelar que ele deu um calmante pra esposa pra ir tocar como DJ no evento. Ele chega lá falando como se esse fosse nossa. O segredo que ia abalar o mundo. Mas caguei. Todos cagamos. Ninguém manda pra você ir tocar no evento. Segredo puta bosta. Eu comprei um calmante muito forte e te dei. E fui tocar nesse evento. Peguei um voo logo depois. Fui, fiz o evento. Mas daí ele manda no finalzinho, rala baixinho, como quem não quer nada. Que nem o Ronaldinho. Olhou pra um lado e chutou pro outro. Ah, e eu te traí. É fantástico. Fiz o evento. E além disso, eu te traí. Ah, você traiu? Traí. Isso eu não sabia. Essa parte eu não sabia. Essa parte eu não sabia. O João Clare falando, ah, isso eu não sabia. É excepcional. Todo mundo cagou pra ele ter tocado que não sei aonde, que não sei o que. Mas como ele foi pra revelar esse segredo diabético aí, que não tem importância nem pra ele mesmo. O cérebro retém como se essa fosse a informação importante. E ele acaba revelando a informação seguinte e passa batido. É fascinante. Temos muito o que aprender com esse cara. Você traiu? Olha, eu tenho que te falar uma coisa. Eu não lavi a louça. Os copos estavam todos sujos e eu não passei a água, nem o detergente. E eu acabei não lavando a louça. E eu atiei fogo no seu cachorro. Eu não tomo banho. Eu sou a bilhão do banho do tecido. Você tá de brincadeira? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu também acho uma loucura. Interessante. O João Kleber já viu de tudo nessa vida. O E.T. Piru indo pra Marte. Tudo bem. Ele compra a ideia. A história foi convincente. É diferente e tal, mas temos que respeitar. Comprar terreno no céu, tudo bem. Claro, é a religião da pessoa. A gente tem que respeitar. Eu sou vampiro, eu tenho 230 anos. Você é do século 19? Que caso interessante. Que caso peculiar. Agora, a menina só se limpar com lenço umedecido é uma loucura. É um absurdo. É inaceitável. Pera aí, pera aí. Eu também acho uma loucura. Pera aí. Eu não entendi nada. O jeito que ele falou tava carregado de ódio. Ele tava quase falando assim. É, eu também acho que deva matar. É isso que parecia que ele queria falar. Ah, eu também acho que deva desovar o corpo. Nossa. Silêncio. O João Kleber não fala nada. Seu silêncio é ensurdecedor, João. Vem cá, você não toma nenhuma vez banho? Agora, lencinho me decido. Tem que caçar e pôr na cruz. Pô, João, você tá com ódio, cara. Você tá com ódio. Você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver. Bom, com certeza o Klebão deve ter alguma coisa aí mal resolvida, né? Com quem não toma banho. Agora, se ela fosse dividir o bumbumzinho em Marte, tava tudo bem. Ah, João. Vai se tratar, vai. Vai acontecer um apocalipse zumbi. Que que é isso? Entendeu? E eu tenho que comprar minhas ferramentas. Tenho que comprar minha dada, minhas espadas. Por isso que já tem um escudo. Eu tenho que comprar tudo isso. Bom, esse é um daqueles casos, né? Depois que acontecer, não fica aí reclamando. Ai, você te arrasou, me empresta suas ferramentas. Morre sozinha aí, pô. Morre sozinha aí. Agacha aí onde você tá, menina. Morre, é fogo, viu? É um abastuco. Essa mulher não conhece o significado da palavra precaução. Uma coisa interessante é que as pessoas que acabam ali consumindo o programa do João Kleber acabam se tornando apáticas pra tudo aquilo que tá acontecendo, né? Elas param de sentir qualquer coisa. Até chegar ao extremo de cenas como essa. Que a mulher revela o segredo doentio dela. E a única reação da plateia é aplaudir satisfeita em comemoração. Valeu o segredo que eu tenho que fazer pra sua mãe. Eu sou um zumbi, mãe. Aonde que você arruma essa história? Você é louca? Você é dedelo? Eu... Eu... Eu possuo AIDS. Que maravilha! Pelo amor de Deus, não faça isso. Esse aqui é pra mim tacar na cabeça dele. Eu queria esse mulherzinho pequeno. Tô investindo meu dinheiro numa franquia de cupcakes. Não. Que que é cake, bro? Que que é cake? Você mexe com computador, bro? Esse tipo de doce. Não. Esse é o mais absurdo que eu já vi. Que que é isso? Que tá em alto, bro? Você vai me deixar na lona. Empresa de cupcake? Vai se tratar, ô, ô, seu doente. Eu preciso de tratamento. Você precisa de terapia, ô, seu filho da p***. Empresa de cupcake já é demais. Eu quero que você se f***. P.E. Ai, baixou a minha pressão. Ai, eu tô suando. Isso aqui não me fez bem. Preciso tomar meu remédio. Ai. Até a próxima. Eu fui sequestrada por extraterrestre e eu acho que tô grávida. Eita. Cara, na moral. Eu gostei, cara. Eu gostei do canal do Felca. Muito legal. Essa edição dele é muito hilária, cara. Ele é um cara engraçado, realmente, cara. Eu já tinha ouvido falar dele. Eu ouvi alguma coisa bem distante. Alguém falou que ele é um cara engraçado. Nos comentários, de repente, provavelmente eu devo ter visto isso. Mas, mano, realmente. Agora eu comprovei aqui que o cara é muito bom. Cara, tá de parabéns aí o canal do Felca. Eu vou deixar o link aí na descrição. E é claro que eu vou deixar o meu like aqui pro cara. E vou me inscrever no canal dele. Gostei pra caramba aqui. E eu quero ver mais. Aí vocês podem colocar nos comentários os outros vídeos desse canal aí. Que vocês queiram, beleza? Mas sejam unânimes pra eu poder saber qual vídeo. Esse daqui eu peguei e olhei oratoriamente. Eu aproveitei aqui e falaram. Ah, eu já o Felca e tal, Felca. Eu ouvi tanto o nome de Felca nos comentários. Que eu falei. Pô, cara. Esse cara deve ser muito bom. Enfim. Aí eu peguei o primeiro vídeo que eu vi aqui dele. Então, é isso. Então, galera, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. E valeu, guai. Você deu reche no canal do Negão? Sim, e daí? O Tubarão tá aí pra te pegar. Ih, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz.